Boa tarde, amigos. Pela primeira vez eu estou aparecendo para mostrar que eu sou uma senhora. Uma senhora já há quase de 80 anos e ainda faço as minhas artes. Viu ver? É um prazer muito grande. Hoje eu vou mostrar para vocês umas latinhas de milho que eu pintei. Primeiro eu passei, eu não, meu marido, porque esse cheiro aqui eu não suporto. O galvite por dentro, por fora. Depois eu pintei com essa tinta que é feita na máquina. É o verde, como é que é o nome? É cheiro de verde. É lindo esse verde acetinado. Eu peguei uma madeira, que é essa aqui. Vê se vocês estão vendo. Aí o que eu fiz, eu fiz as minhas pinturinhas orgânicas. Deixa eu segurar essa menina aqui. Viu? As pinturinhas orgânicas. Furei lá embaixo com este furador profissional que meu marido me emprestou. Eu assaltei a oficina dele. Botei essas coisas lindas aqui. Tá vendo? E pendurei aqui. Oba! Tá entrando? Não está entrando, menina. Muito. A mesma coisa eu fiz com essaszinhas. Olha se elas estão bonitinhas. Também pintura orgânica. Botei aqui atrás de Tia Linda. Aqui também eu fiz uma pintura orgânica. E coloquei aqui as nossas suculentas. Suculentas, as amiguinhas das suculentas, que incluo eu e Tia Linda. Como é que Tia Linda plantou? Botei primeiro um tanto de isopor. Depois eu botei um pouquinho de substrato da Tia Linda. E depois, então, eu apanhei ela com raiz, um pouquinho do substrato que eu tirei dos vasinhos e coloquei direto aqui. Elas vão crescer, vão ficar lindas. Muito bem. Aí, fiz essa vinha aqui também. O mesmo processo. Só estou sem as cametas adequadas. Mas, mesmo assim, eu acho que não saiu muito ruim, não. Eu caprichei dessa vez. E o mesmo processo eu fiz nas suculentas. Agora, uma coisa que nós que somos amigas das suculentas, eu não sou só amigas das suculentas. Eu mexo também com plantas. Plantas perenes, que elas duram muito, como a glonema, antúrio, maranta, vários tipos. Agora, essas meninas aqui, elas têm de pegar pelo menos quatro horinhas de sol. Por quê? Não pode pegar mais, porque as latinhas são pequenas. São poucas terra ou substrato nela. O que acontece, tia linda, esquenta, esquenta a terrinha dela. Então, não pode. Aí, o que nós vamos fazer para que a suculenta não fique com praga? O que eu faço é misturo meio litro de água, duas colheres de oxigenada número 10 e burrifo, duas vezes por semana. Agora, o certo aqui é colocar, de vez em quando, um substratozinho bem leve, porque você vai botar um pouco de água e vai ficar também na chuva. Ela vai só abaixando a terra. Então, é muito bom colocar, de vez em quando, o substrato. E muito amor, tá bom? Isso. Olha só que maravilha para olharmos sempre para essas suculentas e lembrar que quem fez essa maravilha para os nossos olhos foi o nosso Deus Todo-Poderoso. No livro de João, vem mostrando que ele é o amor. Por ele se amou, ele se preocupou em nos dar prazeres de deleite com essas belezuras aqui. Mas só você, num dia de sol, você já tira muito deleite. Então, devemos sempre agradecer a ele, procurar conhecer a ele, para ser amigo dele. Nosso amigo que a gente pode entrar no nosso quartinho, fazer a nossa oração porque ele nos ouve. Ó, desejo que vocês não esqueçam de dar o like, comentar e, se possível, se inscrever. Quando vocês se inscreverem, bate mais uma vezinha lá no sininho, porque daí vocês vão receber os últimos vídeos que a Titia Linda fizer. Um beijo no seu coração e que Deus os proteja e abençoe sempre. Tchau, queridos!